Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só os dois jogam fora os meus sentimentos Se estiver em outra que custar dizer A verdade é que me dói mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi percado em tempo Errar uma vez é um amor Errar outra vez é um amor Mas se um dia você me liga E chora do pé do meu perdão Nem por um milhão, nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu bolso Nem por um milhão, nem por um milhão Falta é dinheiro que apaga a sua taxa Se ele vai na bola Vai na bola, menino Vai, se ele vai na bola Escuta aí Vai, cabeça